Dessa vez, a Justiça Rápida acontece no dia 8 de novembro no Fórum de Rolim de Moura, que tem como princípio o atendimento amplo e gratuito à população para soluções de situações cíveis, criminal, familiar, dentre algumas mais. A triagem e coleta de pedidos ocorre nos dias 10 e 11 de outubro, das 8 às 12 horas, com o número certo de atendimentos a serem realizados. Dia 8 de novembro, as audiências. Tudo vai ser realizado no Fórum, no Tribunal do Júri, as triagens das 8 ao meio-dia. Cada dia, no dia 10, vamos distribuir 50 fichas e no dia 11, mais 50 fichas. E no dia 8, a gente vai começar as nossas audiências a partir das 8 horas. A gente não sabe o fim, porque são muitas demandas. Outra coisa é que nós não vamos emitir mandados no ano passado, porque isso dá uma trabalheira. Primeiro, vai para a distribuição, para poder ser emitido um mandato para o oficial de justiça. E, além de tudo isso, gera custo. Então, como a justiça rápida, já o nome propriamente já diz, rápida, as pessoas têm que comparecer de forma consensual. Não pode jamais haver um litígio. Vamos dizer, numa separação, num divórcio, se tiver partilha, já cheguem definidos o que vai ficar com quem. Vale ressaltar a importância de levar a documentação necessária no dia da triagem e no dia da audiência, para um melhor atendimento. Documento pessoal, comprovante de endereço e documento que comprova aquele direito, né? Vamos dizer, uma nota promissória, um cheque que tenha que ser cobrado, uma certidão de nascimento ou de casamento que tenha que ser retificada, né? E não deixar isso para depois, né? Deixar, olha só, eu não trouxe hoje, vou trazer no dia da audiência. Porque isso, para nós, impacta, porque é uma preocupação a mais, né? A Justiça Rápida tem como um de seus objetivos a resolução de cada ação cadastrada e vem tendo bons resultados. Na Justiça Rápida, né, do ano passado, a gente teve um total de 130 pedidos. Desses, compareceram 103, né, foram realizadas 103 audiências, onde dessas, de 80% a 90% foi feito o acordo, né? A gente conseguiu alcançar o acordo aí entre as partes, né? Elas conseguiram se conversarem e resolverem a questão delas. Porque esse é o nosso interesse. Quem já tem processo tramitando, como o Nele Maia bem disse, nós estaremos também, simultâneo à Justiça Rápida, estaremos tendo a Semana Nacional da Conciliação, que ocorrerá em todos os tribunais no Brasil, né? É um, é uma, é feito pelo tribunal, pelo CNJ. Então, assim, quem tem processo, quer tentar um acordo, tentar uma audiência na Semana Nacional da Conciliação, que será de 4 a 8 de novembro, procure o seu advogado, ou se tem processo na Defensoria Pública, vai na Defensoria Pública, converse com o defensor para ver a possibilidade de estar incluindo o seu processo na Semana Nacional da Conciliação, tá? Vai estar sendo simultânea a Justiça Rápida, então vai ser só novos pedidos. E só uma outra coisinha que eu sempre as pessoas perguntam, né? Às vezes ligam. Ah, o meu pai mora lá em outra cidade aqui, a parte mora numa cidade, divórcio. E a outra mora aqui. Como, não tem como vir, como pode fazer? Pode ser feito o divórcio por procuração. Só ir no cartório, falar, ó, quero uma procuração para assinar o divórcio, tá? Eles sabem o procedimento, é uma procuração com poderes específicos. Outra coisa que eu gostaria, né, de lembrar, de esclarecer para as pessoas, é a questão da certidão de casamento para o divórcio, né? A certidão de casamento atualizada. Às vezes a pessoa tem lá, casou em 1982, né? E aí ela vem com aquela certidão aqui, ah, está separada há bastante tempo da outra pessoa. A pessoa, onde ela está lá, ela pode ter entrado com o divórcio. Às vezes acontece das pessoas não lembrarem, achar que foi só uma separação. E se ela já separou judicialmente antes, então vai ser uma conversão da separação em divórcio. A certidão atualizada, ela vai ter lá se ela se separou já, se ela já é divorciada ou não, tá? Então, assim, só dirigir a um cartório de registro civil da cidade e que eles solicitam, se porventura casou em outra cidade, eles solicitam essa certidão. E aí